E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, pega a visão. Vamos falar do nosso querido Felipe Neto. É uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, Cleide. Enorme. Eu acho que ele faz um bem pro Brasil. Entendeu? Diferente de muitas pessoas do lado direito da força que falam mal de Felipe Neto, eu não. Entendeu? Eu gosto muito dele. E eu queria falar aqui que uma vez ele tweetou que a gente precisa falar sobre o acúmulo de capital. E isso é verdade. Tem uma galera que tá gastando irrestritamente. Tá gastando como se o mundo fosse acabar amanhã. Como se dinheiro fosse feito de peidos, tá ligado? Onde você solta um e daqui a pouco você tá milionário. E não é assim que funciona. Mas, mas, como todo bom filósofo, tá ligado? Assim como os filósofos da era mesozoica também cometiam erros. Olha só isso aqui, ó. E a minha privada nova, gente. Opa! Só lembrando que a tampa subiu sozinha, viu? A tampa não subiu porque ele foi lá com sua mão e levantou a tampa. Tá ligado? Olha só. Isso aqui é outra fita, ó. E a minha privada nova, gente. Ó! Sensor, Cleide. Sensor. Ela lava o meu bumbum! Peraí, mas por que tá tão longe isso aí? Ou eu controle, ele pega na hora do cagadouro? Aí, quando eu acabo, eu venho aqui e... Nossa, mas o assento aquecido é uma das melhores coisas. E aí, ela faz tudo, ó. Spray, massagem. Que, pelo amor de Deus, eu não sei porque que tem esse nome. Aí, lava, seca. E ainda tem a função dela se auto-limpar, mano. Aqui. Ela se lava, velho. A privada se lava, mano. Tu vai, ela solta espuma e tu cataflói. Uh! E a minha... Sabe o que me deixou, assim, embasbacado? Uhum. É o quanto é pequeno esse espaço. Porque isso aqui, isso... Você gasta nove pila numa privada. Você gasta... Não foi 17 nessa história? Não, foi nove contas, eu fiquei sabendo. Nove pila numa privada. E ela, tá ligado? Além de não caber uma pessoa um pouco... Uma privada gordofóbica, em primeiro lugar, porque, assim... Foi 17 mil, então. 17 pila? 17 mil e virar alvo de deboche nas outras. Nossa, eu pensei que foi nove. 17. Caraca, tio. Ai, não sei, gente. Eu sou... 17 pau. Pode ser que você vai se lavar na privada, dar um erro mecânico nela? Certos rabos... Certos rabos não cabem nessa privada. Tem uma influenciadora aí que outro dia... Ei, lá que tipo de massagem é essa que você leva? Então, tem uma influenciadora que outro dia tava reclamando da poltrona do avião? Porra, mano, meia banda dela não cabe nessa privada. Tá ligado? Então, eu acho que, ó... Eu tô medindo pelo meu rabo, que é um rabo a pampa. É um rabo black. O meu não cabe aí. Então, acho que já... 17 pila. Só cabeu o rabo magrelo de Felipe. Não sei. Acho que foi uma privada meio gordofóbica, tá ligado? Mano, o Felipe Neto podia gastar 359.995 numa privada e estaria tudo suça. O Felipe Neto podia gastar um milhão numa privada. Um milhão. E estaria tudo... Puta, eu estaria dando graças a Deus pra ele. Porque, assim, quando... Quando um homem senta numa privada de um milhão de reais, significa que muita gente trabalhou pra que aquela privada valesse um milhão de reais. Então, eu fico feliz por todas as pessoas que ganharam. O problema... O problema... O problema... O problema... É a galera que gosta de apontar dedo. Sabe aquela galera que fala que é um absurdo a classe média brasileira? Não é o caso de Felipe, obviamente. É um absurdo a classe média brasileira querer ter duas televis... Mais de duas televisões. É televisão no quarto, é televisão no banheiro. E o cara é a quarto. Depois você vai ver. Você puxa a capivara do negro. Ele tá pagando 22 mil reais de aluguel na casa de um brother dele. Brother. Ah, mas é que aqui é a casa do meu brother. Por isso eu pago 22 mil. Aí depois ele vai, consegue o que quer e quer comprar cama de 40. Mesa de 60. Ou então aqueles comunistas, tá ligado? Que falam assim... Ah, por que isso? Porque aquele biriri bororó o proletariado e o cara é a quatro. Aí o cara fala assim... Ah, eu pago cinco pilas de aluguel no meu apartamento. Ah, tomar no seu rabo, nego. Cinco pilas de aluguel no seu apartamento. Você mora em muito lugar menos aonde tá o proletariado. Não, porque é o consumo. É o consumo capitalista. Porque o capitalismo... Biriri bororó, parará pururu... Da onde ele tá reclamando tudo isso? Toma no seu cafezinho em Paris. Esse final de semana, não sei se você vai falar sobre esse assunto, teve a nossa loira preferida, Luana, também. Vai falar de Luana? Não. Luana deu uma entrevista dizendo assim... Ai, porque eu moro aqui na Europa. Eu moro na Europa. E aqui é outra coisa, minha filha. Outra coisa. Oh, oh, oh. Ai, porque a filha da minha empregada estuda na mesma escola que a minha. Porque aqui é a Europa. 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 Tá ligado? Ai, também tem mais também. Outro dia, filha, ela estava em Paris. Ela quem? A empregada dela. Estava em Paris. Só que, minha filha, você tá em Portugal? Pra você ir pra Paris é a mesma coisa que eu falar assim... Quer saber, Cleide? Eu vou ali em Mogi e já volto. É literalmente isso. É você mandar um Cleide. Eu vou ali em Mogi. Uma vez eu conversei com um brother que ele falou assim pra mim. Ele falou assim... Carai, negão. Graças a Deus eu tive várias oportunidades de viajar a Europa toda. Eu falei... Puta que foda, hein, irmão? Aí ele falou assim... Ah, mas também tem uma coisa também, né? Viajar a Europa toda, mano, é tipo você dar um rolê por São Paulo inteiro. Tá ligado? Você faz todo o caminho de trem. Entendeu? Negão. Ele falou assim... Negão, é a mesma coisa que você falar assim... Mano, eu conheço o Sudeste e o Sul todo. E ainda se vacilar, se vacilar, você dá um rolê primeiro na Europa toda, visita todos os países, antes de dar um rolê por todo o Sul e Sudeste brasileiro. Só o Sul e Sudeste. Tá ligado? Você visita todos os países da Europa antes de conseguir fazer esse rolê. Ai, porque a minha empregada... Ai, tem mais. Sabe o que é, Cleide? Vou te explicar outra coisa também. Eu estou agora querendo fazer uma nova temporada do meu negócio aí que eu faço e tal. Ai, não deu pra fazer nos últimos quatro anos, porque você sabe, né, Ben? Você sabe, né, Ben? Ai, a gente tava meio assim, contra a cultura, sabe, Ben? Agora não. Agora eu espero já garantir o desse ano e o do ano que vem. Quando eu vi aquilo... Quando eu vi aquilo, eu falei assim... Puta que eu pariu, né, mano? E o povo falando um monte da mina da cesta básica. Ai, que você não tem que pegar essa cesta básica e não sei o quê. Tá reclamando. Ai, que não sei o quê. Minha filha, a mulher, garantiu a primeira temporada desse ano e do ano que vem do projeto dela. Com o mesmo argumento da mina da cesta básica. Ai, que não sei o quê. A cesta básica. Ai, tá reclamando. Ai, que ela tá reclamando. Mas é o mesmo argumento. É o mesmo. O MST já parou. Já fez uma pá de invasão usando e conseguiu umas coisas lá utilizando o mesmo argumento. Não tirou nada. Utilizou o mesmo argumento. Pô, eu queria que o Felipe comprasse uma privada de 10 milhões. Nossa, uma que pegasse a bunda dele assim, ó. Que viesse uma mão, saísse uma mão assim de dentro da privada assim, ó. Tum! Ou fizesse assim ou massageasse ele, ó. Das duas, uma que faz assim, puta, tá aqui, ó. Vou massagear esse seu poupote magrinho pra vocês se sentirem melhor. Tudo bem, irmão. Um milhão de reais por essa privada. Tudo. Olha, eu estaria nas minhas orações fazendo isso. O problema é o apontar de dedos que esse povo adora apontar. Esse é o grande problema. Tá ligado? Antes de final... Oh, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. É nóis. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?